O Banco Inter é uma das ações que mais valorizou nos últimos anos. E aí um dos grandes questionamentos dos investidores é se ainda vale a pena investir no Banco Inter? Será que ele está caro ou está barato? O investidor deve comparar o Banco Inter com os bancões tradicionais, como o Banco Itaú, Bradesco, o Banco do Brasil, Santander? Qual é o potencial de valorização desse banco? Se ele paga bons dividendos? Essas são algumas das dúvidas mais comuns dos investidores. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa do Banco Inter, trazendo todas as informações que o investidor precisa saber. E para que essas informações cheguem para mais pessoas, eu preciso da ajuda de vocês. Curtindo esse vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda ele para mais pessoas, e assim mais pessoas têm essas informações. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. E sem enrolação, vamos direto para o conteúdo. A razão social, então, é Banco Inter S.A. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o valor de mercado do banco é ter mais de R$71 bilhões. E ele está no segmento de listagem nível 2, e ele tem o código de negociação BID11, BID4 e BID3. Ou seja, ele tem ações ordinárias, preferenciais e as units. Só que já saiu uma notícia que o Banco Inter está saindo da Bolsa Brasileira para ser listado lá fora nos Estados Unidos. E aí muitos investidores podem achar isso ruim, por qual motivo um banco brasileiro sairia do Brasil para ir para os Estados Unidos. Mas a grande verdade é que os controladores do banco, eles querem potencializar ainda mais o crescimento do banco. E aí eles vão querer se desfazer de uma parte da participação deles. E aqui no Brasil tem uma lei que ela exige ter uma parte relevante das ações da empresa para você poder ser o controlador. E lá nos Estados Unidos, essa lei é um pouco diferente. Então os controladores podem ter uma participação menor na empresa. Esse é o principal motivo que o banco resolveu ser listado na Bolsa Americana. Além do fato que isso também traz mais visibilidade, ajuda na captação de dinheiro e também mais liquidez para as ações. Então basicamente esse é o motivo que fazem com que o Banco Inter queira ser listado lá fora nos Estados Unidos. Ainda não saiu bem certo como vai funcionar com os brasileiros que têm ações do Banco Inter. Mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo assim que sair essa informação. Então quem tem interesse nesse assunto, já deixa nos comentários aí para mim saber. Então atualmente o banco tem um free float de 56,94%. Essa é a quantidade de ações negociadas na B3. Ele é do setor financeiro do segmento de bancos. Aqui então eu peguei todos os indicadores, as informações da ação BID4 que é a preferencial. Então o preço da cota no dia que eu estou gravando esse vídeo é de R$26,92. Desde o IPO do Banco Inter na Bolsa, lá em 2018, ele teve uma valorização bem expressiva. Essa cotação ela foi reajustada porque teve desdobramentos pela valorização expressiva que a ação teve. Aqui então está a estrutura societária da empresa com os controladores da empresa. Além de empresas que o Banco Inter tem participação. Olhando agora para essa tela aqui, vocês podem entender exatamente o modelo de negócio do Banco Inter e por que ele não deve ser comparado com um banco tradicional e ele é praticamente uma startup. Apesar de ser uma instituição financeira, trabalhar com serviços financeiros, ele não deve ser comparado com um banco tradicional porque o modelo de negócios e a estratégia do banco é bem diferente. Isso acaba distorcendo todos os indicadores e os números da empresa. Então, primeiramente, vocês não podem pegar um Banco Inter e comparar com os indicadores do Banco Itaú. Você precisa olhar de uma maneira diferente porque eles têm um modelo de negócio diferente. Você não vai encontrar agências do Banco Inter por aí. Ele só existe os escritórios que o Banco Inter tem e todos os serviços são digitais, feitos direto pela plataforma do Banco Inter. O suporte, tudo é feito no aplicativo do Banco Inter. Como funciona o Banco Inter? Os usuários no centro e eles oferecem o dia a dia bancário, investimentos, crédito, seguros. Eles têm um marketplace e eles ainda deixam em aberto a possibilidade de novos negócios. Justamente porque eles não são somente um banco, eles são uma empresa que busca grande crescimento e ela, basicamente, é de tecnologia. E, basicamente, então, o Banco Inter é uma empresa de dados que busca recorrência, mais pagamentos, mais crédito, o que traz uma plataforma digital forte. Então, eles buscam foco em inovação, eles buscam trazer soluções completas, com sustentabilidade, com escalabilidade. E aqui está o segredo do negócio. Eles operam sem agências, sem lojas, com baixo número de funcionários, em um ambiente 100% em nuvem, o que permite uma grande escalabilidade e alto alcance. Isso aqui é, basicamente, um resumo do que é o Banco Inter e por que ele não deve ser comparado com o Banco tradicional. Trabalham bastante, então, com a experiência do cliente e, como vocês vão ver depois, o banco tem notas excelentes e faz um atendimento para o cliente muito bom. Aqui estão os indicadores do BID 4. E aí, eu selecionei aqui 4, que eu acho bem interessante para vocês verem. Inclusive, nós podemos olhar aqui também o Dividend Yield. E, como vocês podem ver, esse banco paga pouco dividendo, porque ele é uma empresa de crescimento. Então, ele foca em reinvestir o dinheiro, ao invés de distribuir para os acionistas. Bem diferente dos outros bancos, que já são grandes, consolidados no mercado. E eles não têm muito aonde investir. Eles geram muito caixa e eles não têm aonde colocar todo esse dinheiro. Então, eles distribuem boa parte do lucro. E aqui, então, o PL atual do Banco Inter está em quase 4 mil. Isso quer dizer que, levando em consideração o preço atual da ação e o lucro líquido por ação, o Banco Inter ia levar quase 4 mil anos para compensar o investimento. E aí, se você vai pegar outros bancos, como o Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco, Santander... O Banco do Brasil, inclusive, eu fiz um vídeo recentemente. O PL dele está em torno de 7. O Banco Itaú também fiz um vídeo recentemente. E o PL dele está em torno de 14. E o Bradesco e o Santander, eu não sei exatamente. Mas devem estar todos abaixo de 15. Então, é um indicador muito diferente dos bancos tradicionais. O Banco Inter, ele não é um negócio que foca no lucro. Ele foca em crescimento. E depois, eu vou trazer os números para provar isso para vocês. Outro indicador é o P sobre VP. Levando em consideração, atualmente, o valor patrimonial do banco. E o preço dele, ele está mais de 21 vezes acima do valor patrimonial dele. Como eu acabei de mostrar para vocês, ele é um banco sem agências, com poucos funcionários. E é isso que dá bastante valor patrimonial para os outros bancos. Então, ele acaba dando essa distorção desses indicadores. E por isso, eles não devem ser analisados. A margem líquida do Banco Inter está em 1,61%. Então, ele tem uma margem baixíssima. Porque ele não foca em dar lucro e em ter margens altas. Ele foca em crescimento. E aqui no indicador de rentabilidade, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ele está em 0,54%. Se você pegar qualquer banco tradicional, todos eles estão com ROI acima de 10%. Então, reforçando de novo, não pode comparar o Banco Inter com o Banco Tradicional. Os indicadores do Banco Inter ficam completamente distorcidos. O único indicador aqui que o investidor pode avaliar é o índice de Basileia e o índice de Imobilização. Esses são os únicos indicadores que você pode avaliar no banco para saber qual é o grau de endividamento dele. E o Banco Inter tem um índice de Basileia acima de qualquer um dos outros grandes bancos. Atualmente, o índice de Basileia do Banco Inter está em 24,1%. E se você pegar Banco Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, todos eles ficam abaixo de 20%. E esse indicador até caiu do Banco Inter, ele já foi maior. Em dezembro de 2020, ele estava em 31,8%. E em setembro de 2020, ele estava em 36,2%. O Banco Inter, ele tem uma alavancagem bem baixa. Isso traz uma segurança para o investidor e para o próprio banco. E o Banco Central, ele exige um mínimo de 11% de índice de Basileia. E o índice de Imobilização, o Banco Central permite o máximo de 50% de índice de Imobilização. E o Banco Inter tem um dos menores índices de Imobilização. Atualmente, ele está em 4,5%. Em dezembro de 2020, ele era de 2,5%. Isso quer dizer, então, que o Banco Inter, ele tem atualmente R$4,50 em imóveis, a cada R$100 investidos lá no Banco Inter. Então, é uma alavancagem muito baixa desse banco, justamente porque eles não têm muito patrimônio. Eles trabalham com um negócio bem enxuto e altamente escalável. E aqui, então, as informações que o investidor precisa olhar. O Banco Inter, ele teve um crescimento muito grande no número de contas digitais. No primeiro trimestre de 2020, era um pouco menos de 5 milhões de clientes. E no primeiro trimestre de 2021, ele passou das 10 milhões de contas. Então, como vocês podem ver, isso dá uma média de 29 mil contas abertas por dia útil. E no primeiro trimestre, então, de 2020, eles abriram quase 1 milhão de contas. Foram 891.100 contas abertas. E ele vem crescendo. E no primeiro trimestre de 2021, eles abriram mais de 1 milhão e 700 mil contas. Então, ele vem num crescimento muito alto. Alguns investidores olham para o banco e veem as ações que valorizaram 300%, 400% no último ano. Mas o banco, ele está mais do que dobrando a cada ano. E o fato de abrir contas, isso não traz dinheiro para o banco. Isso é um processo de fidelização do cliente, trazer ele para o banco, mostrar todos os serviços que eles têm. E a partir daí, tentar rentabilizar esse cliente. Então, o objetivo número 1 do banco é trazer pessoas para a plataforma Inter. E a partir daí, começar a trabalhar para ganhar dinheiro com esse cliente. E poder aumentar a recorrência e cada vez aumentar o ticket, os depósitos à vista. Eles subiram 174% em um ano. Então, olha o crescimento acelerado que o banco tem. E aí, você vai comparar com o banco tradicional. E aqui, então, um gráfico mostrando o custo de aquisição do cliente. Ele também veio crescendo nesse período. E isso aqui também tem muito a ver com os gastos com o cashback, com propaganda para trazer as pessoas. Mas isso aqui, no longo prazo, isso compensa. O foco do banco Inter é trazer as pessoas e, a partir daí, rentabilizar com elas e trazer recorrência. Então, elas vão gastando todo mês, cada vez mais. E assim, o banco, no longo prazo, ele fatura muito mais. Mas o interessante aqui é que o custo de servir o cliente, ele vem diminuindo. Além disso, ele vem aumentando a receita média por cliente. Então, como vocês podem ver, do primeiro trimestre de 2020, para o primeiro trimestre de 2021, essa receita média por cliente, ela subiu 8,5%. E a receita líquida, que é basicamente o quanto o banco está faturando, ele mais do que dobrou no último ano. O banco, ele não vem dando muito lucro, mas ele vem aumentando a receita muito rápido. Então, aqui, mais uma vez, um crescimento muito grande de 137% no último ano. E a carteira de crédito, um dos negócios mais rentáveis para os bancos, ela praticamente dobrou do ano passado para esse ano. Nenhum outro banco consegue dobrar a carteira de crédito do jeito que o Banco Inter conseguiu fazer. E a originação de crédito também cresceu 173% no último ano. Outros indicadores interessantes é a parte de seguros. A receita com os seguros, um crescimento de quase 200% nesse último ano. E a carteira de segurados, dando um crescimento de quase 400% nesse ano. E o prêmio líquido, um crescimento de 44%. E a Interinvest, que é a plataforma de investimentos do Banco Inter, ela teve também um crescimento bem interessante. Uma receita dá um crescimento acima de 40% nesse último ano. E o número de investidores dá um crescimento de quase 150%. E os recursos sob custódia e gestão do Inter, eles saíram dos R$ 20,6 bilhões para R$ 52,4 bilhões. E aqui uma das grandes sacadas do Banco Inter, que é o Inter Shopping. Basicamente, o Banco Inter cria um marketplace dentro da plataforma, onde os clientes conseguem comprar qualquer produto completamente online. E todos esses produtos que estão lá não são do Banco Inter. O Banco Inter tem parceria com outras empresas de varejo e de e-commerce. E basicamente, o Banco Inter oferece esses produtos na plataforma dele e ele ganha uma comissão a cada venda que ele realiza. Então, esse é um negócio que tem um custo muito baixo para o Banco Inter e que traz uma receita muito interessante. Foi um crescimento de mais de 3.600% nesse ano. Mostrando, então, o grande poder que esse marketplace já tem no resultado do Inter e o que ele pode ter ainda no futuro. Então, analisando o volume total em vendas, crescimento de mais de 1.600% nesse ano. O primeiro trimestre de 2021, ele teve um crescimento de 115% no número de clientes ativos em relação ao primeiro trimestre de 2020. Então, isso aqui é muito importante. Não basta só o banco conseguir trazer pessoas para abrir contas e elas simplesmente não serem ativas na plataforma. Porque hoje em dia tem muitos bancos digitais e o que acontece bastante é que as pessoas abrem contas em vários bancos e acabam não utilizando muitos deles. Em março de 2021, o banco estava com um NPS de 84. Isso aqui é um dos indicadores mais altos entre todos os bancos e isso mostra que o banco está fazendo um serviço de atendimento e uma prestação de serviços a um nível muito alto. A nota de avaliação para o aplicativo da plataforma do Inter para o sistema iOS está em 4,8 e para o sistema Android 4,7 que é uma nota muito alta e uma pontuação no reclame aqui de 7,8 o que também é uma pontuação bem alta. Aqui, então, eu estou trazendo informações da prévia operacional. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o banco Inter ainda não fez a divulgação dos resultados do segundo trimestre. Essas informações ainda não foram auditadas. Então, pode acabar tendo algum erro, mas normalmente essas informações estão corretas porque se o banco Inter trouxesse essas informações falsas, isso aqui ia tirar muita credibilidade dele na Bolsa de Valores. Então, eu acredito que o investidor pode sim olhar para essa prévia operacional. Então, aqui, o número de contas digitais continua crescendo de uma forma assustadora e também um volume transacionado no cartão. E comparando, então, o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021, isso dá um crescimento de 217%. O crédito também continua crescendo de uma forma assustadora. O volume total de vendas também vem crescendo de uma forma assustadora. Em um ano, o volume de vendas no Intershop cresceu mais de 530%. E aqui, então, na plataforma Interinvest, um crescimento de mais de 78%. E os seguros também continuam crescendo de uma forma muito acelerada. No último ano, então, isso dá um crescimento de mais de 342%. Então, como eu já falei, o investidor não pode pegar o Banco Inter e comparar com o Banco do Brasil, com o Banco Itaú, com o Bradesco, com o Santander, com vários outros bancos, porque o modelo de negócios e a estratégia deles é completamente diferente. Um banco tradicional, como o Itaú, o Banco do Brasil, eles buscam ganhar o máximo de dinheiro em cima do cliente. Então, eles tentam rentabilizar de todas as formas possíveis para poder aumentar o lucro, poder aumentar a margem. E é basicamente isso que esses bancos buscam, trazer mais lucro e aumentar as margens. E o Banco Inter é completamente o oposto. Eles buscam trazer um serviço de qualidade para o cliente, serviços mais baratos, que não costumam acontecer nos bancos tradicionais. E o principal de tudo é crescer. Então, por exemplo, o Banco Inter, desde o IPO dele, ele tinha pouco mais de 1 milhão de contas digitais. Então, agora já está batendo 12 milhões. É um crescimento muito grande em 3 anos. O Itaú, que é o maior da América Latina, tem em torno de 56 milhões de clientes. Enquanto isso, nós não podemos olhar para esses indicadores tradicionais. A gente precisa olhar para o crescimento da carteira de crédito, dos seguros, das receitas, que também é bem interessante. Ver se o custo para a aquisição do cliente e para a manutenção do cliente não vem crescendo muito também. Então, é basicamente isso que o investidor precisa avaliar. Eu já sou um cotista do banco, desde pouco depois do IPO do Banco da Bolsa. Eu justamente investi nesse modelo de negócios diferentes dos bancos tradicionais e não nos indicadores em si. É claro que, atualmente, o preço da ação valorizou bastante já. Eu, por exemplo, tenho ações BID11 e eu tenho um preço médio de pouco mais de R$14 e, atualmente, as ações estão sendo negociadas a mais de R$80. Eu já tive um bom retorno sobre o meu investimento, mas eu não pretendo me desfazer das minhas ações. Só que, agora, com esse preço de mais de R$80, já foi uma boa parte da margem de segurança desse investimento. Então, o investidor que pretende investir e achar que faz sentido investir nas ações do Banco Inter, ele precisa ter um controle de riscos e não investir uma grande parte do patrimônio no Banco Inter. Porque, agora, a ação já está num preço mais esticado e existe um risco maior. Sempre lembrando que esse vídeo não representa uma recomendação de investimentos. Eu trouxe aqui as informações que o Banco Inter disponibiliza para qualquer investidor. Eu só trouxe aqui um resumo para vocês e também a minha opinião sobre o que eu penso. Então, eu peço de novo para vocês curtirem esse vídeo. Assim, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e a esse material. Quem está lá no meu canal, no Telegram, vai ganhar todo esse material aqui. Eu sempre disponibilizo por lá. Então, entra lá no canal que vocês vão ter acesso a esse material. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!